Olá! Seja bem-vindo ao Paisageando! Decorar o lar com materiais que seriam jogados no lixo é uma ótima maneira de deixar a casa mais bonita e, ao mesmo tempo, ajudar a proteger o meio ambiente. Neste vídeo, separamos ideias simples, criativas e baratinhas para você criar uma bela decoração com reciclagem. Se você gosta de arquitetura, decoração e paisagismo, inscreva-se e deixe seu like! Todas as terças e sextas-feiras, às 18h45, atualizamos o canal com novos vídeos. Se existe um material reciclável muito fácil de encontrar em qualquer lugar, é a Garrafa Pet. Com ela, você pode criar inúmeras peças decorativas. Aqui, o fundo da garrafa foi cortado e virou uma charmosa cortina. Os tambores de óleo podem ser transformados em móveis estilosos. O jornal velho, que fica jogado em qualquer lugar da casa, pode ser utilizado para fazer uma fruteira. Esse objeto é perfeito para adornar a mesa da sala de jantar. Olha essa luminária feita com latas de leite em pó. As latas também podem virar porta-trecos e porta-lápis. Quer criar bancos charmosos? Reaproveite as latas de tinta. Com um bom estofamento, você pode ganhar assentos bem confortáveis. Que tal converter em gradados em móveis originais? A decoração da sua casa só tem a ganhar. Ao cortar, pintar e unir rolos de papel higiênico, você ganha uma bela peça decorativa de parede. Com uma revista antiga, barbantes e galhos, é possível criar um móbile como este. Use a caixa de ovo para criar luminárias. O CD virou coisa do passado, mas não precisa descartá-lo. Você pode usá-lo para personalizar a moldura de um quadro ou espelho. É só cortar pequenos pedaços e formar um mosaico. O resultado fica muito bonito! Com uma boa limpeza, pintura e estofamento, o pneu pode colaborar muito com a decoração do seu lar. Utilize prendedores de roupas para criar vasinhos para flores. É bem fácil! Basta fixar cada prendedor um do lado do outro em um recipiente. Você pode usar a latinha de sardinha ou atum. Você vai amar o resultado! Agora vem cá! Qual ideia gostou mais? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. Forte abraço! E até o próximo encontro! . . . . Legenda Adriana Zanotto